Hello boys and girls, eu sou a Nessa Cordeiro e este é o Super Frost. E hoje nós vamos falar sobre uma teoria. E aí, o que você acha? O Jack vai virar do mal? Se você quer saber essas teorias, assista ao vídeo até o final. Já clique em gostei e se inscreva no canal para você que ainda não é inscrito. E não se esquece de ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo de Supernatural. E vamos para a vinheta. Hunters, primeiro, é apenas uma teoria, mas tem grandes, grandes chances de acontecer. O episódio 8 da 13ª temporada, que vai ser transmitido no dia 7 de dezembro, tem o seguinte título. O Escorpião e a Rã. Esse título é baseado nos contos de fada de autoria de Ezo. É uma historinha mais ou menos assim. Existia um escorpião e uma rã. E esse escorpião, ele queria atravessar um rio. Só que ele não conseguia. Então ele pediu a ajuda da Rã. Aí o escorpião falou bem assim. Por favor, Rã, me ajuda a atravessar o rio. E a Rã disse. Eu não, você é do mal. Você vai me picar e eu vou morrer. Pode ficar tranquila. Eu não vou te fazer mal algum. Porque se eu te picar, você vai morrer envenenado. E eu vou morrer afogado. E eu não quero morrer. Eu sou diferente. Aí a Rã disse. Tá bom, vai. Eu vou te ajudar. E a Rã ficou despreocupada e acabou aceitando. Então, o escorpião subiu na Rã e eles foram atravessar o rio. Só que na metade do rio, o escorpião deu uma ferroada na Rã do nada. Em seus últimos momentos, quando a Rã estava afundando, sentindo muita dor por conta do veneno, ela disse. Por que você fez isso? Agora nós dois vamos morrer. E eu confiei em você. Aí o escorpião respondeu. Desculpa, Rã. Eu não consegui me controlar. É a minha natureza. E agora, voltando à Supernatural, Jack é filho do Lucifer. Então, é natural as pessoas acharem que ele vai se tornar do mal. Apesar dele falar que não é do mal e não vai se tornar do mal. Que ele quer ser um herói. Mas, infelizmente, a sua natureza pode acabar interferindo e o Jack pode acabar se tornando um Lucifer 2. E em meios de roteiros, seria muito mais interessante o Jack acabar virando o vilão. Porque se ele não se tornar o antagonista, o vilão, vai acabar ajudando muito os Winchesters. Então, eles vão ter um super aliado, que seria o Jack. E você sabe que os roteiristas não gostam de facilitar para os Winchesters. Eles gostam de dificultar bastante para o lado do Sam e do Dean. E seria bem interessante ver o Jack como inimigo. Porque, no início, eles são amigos. De repente, ele vira inimigo. Eu acho que seria uma coisa bem interessante de a gente assistir. É algo meio clichê. Mas, até que é legal. É igual a Ana. A Ana ficou com o Dean. Eles eram amiguinhos. E, de repente, ela virou do mal querendo matá-los. Fora que o Jack sofre algumas injustiças com o Dean, né? E ele também é usado pelo Sam como um abridor interdimensional. E pode ser também que, com o convívio do Castiel, o Jack, conhecendo o Castiel como ele realmente é, pode ser que isso diminua as suas expectativas como pai. Porque, querendo ou não, o Castiel nunca foi pai. Então, vamos ver como que vai sair tudo isso. O Cass, ele até tentou ser o pai da Claire. Vocês lembram disso? Só que acabou que não deu muito certo. E ela acabou convivendo com a xerife de Odimils. Vamos ver se com o Jack vai ser diferente. E se você quer comprar produtos de Supernatural e de outras séries, é só acessar a nossa loja virtual. www.lojasuperfans.com.br E esse é o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, já sabe. Já dá um like pra trazer cada vez mais Hunters pra cá. Porque se você não der like, não vai vir Hunters pra cá. Assista aos vídeos anteriores, clicando nos coladinhos que estão aparecendo aí na sua tela. Aqui no canal tem muito conteúdo de Supernatural. Então, vai lá, corre e vê todos os vídeos de Supernatural. Porque você vai gostar muito. Beijo, até o próximo vídeo. E que o Chuck abençoe todos vocês. Tchau!